Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria Vou apresentar essas baianas da Maria Brasil! 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 Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Brasil! Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Eu sei que o amor é uma coisa boa Transcrição e Legendas Pedro Negri